Como é que você gostou do vídeo e do comentário? Se você quer criticar a sua sugestão, inscreva-se no botão de notificação para receber a informação de você. Diretora-executiva do Hospital Nacional Guido Valadares Atetem, Equipe Técnico Vacinação suspende vacina vial em Bessayona Xelo. Diretora-executiva do Hospital Nacional Guido Valadares Alito Suárez Atetem e Aloronçanuluresinlima Fulanzunho Tinangne, Equipe Vacina Hospital Nacional Guido Valadares, identifica vacina vial Balun Husibox Tolo Maxayona Xelo. Também Equipe Vacina Neracic relata para o Departamento Farmácia no momento Nequeras. Equipe Rússia Organização Mundial Saúde, o Direção Hospital Nacional Guido Valadares, onde suspende no isolamento de vacina vial. Tuiralito Suárez, vacina vial retém estragos. Causa Rússia inundação, não acontece se a fulano abrir o bar, não nos impacta Rússia eletricidade, não se a macacana mate. Quando vai acontecer, no dia 15 de junho, o Direção Hospital Nacional Guido Valadares, mais ou menos, da dera saan tuku siya 30 minutos, e equipe vacina, vacina, ea sala hospital, relata, identifica, dehambe, vacina vial balu, vial balu, botil balu, usi box tolu, caixa ida vial rua, caixa segunda vial rua, caixa ida ikus liu, terceiro vial ida, mas será detectada, deham saite a nesangelo, vea ea letende, anesare a nesangelo. Então, asa, o sê da magsira hala, equipa nehala, equipa, a colega sirenebeke, pornece vacina ne, atau relata bahia, se prepara neurofarmacia, e, em momento nekedas, equipa mutu, oho, o MSI, será, que toa o MSI, dirasão na ANGB, e, vai, e a fatene, suspender quedas, isolar quedas, carantina, vacina, vial balu nebeke, oi indian saite a zelo, e, la continua, vacina, vai, tene, emasira. Liutia, horas, balu, mais menos, 11h30, né, e, tene, equipa, va, fotifali, vacina, fom, ia, município, dilenia, nacionalnya, mai, ato, continua, valen, vacina, to, o, inloro, informação, segunda, relasana, ho, ho, sabat, ne, saite a zelo, te, conforme, o, se da, equipa, técnico, balu, aguarda, nel, la, recuila, dados, balu, ho, separat, relata, be, so, ministra, ia, quinze de juno, emor, vacina, beke, ia, box, iranene, ia, zelera, larnaduni, ninia, temperaturan, ia, mudança, significante, de la, roma, saite, ave, min, sanolu, e, beletun, va, min, tres, e, dan, fi, paliba, normal, dois, to, o, it, ane, vice-coordenadora Força-Tarefa Prevenção na Mitigação Surto Covid-19, Odete da Silva Viegas Ateten, Ministério Saúde, Buka Maneira, o ensato bele resolve problema, refere. Pronto, idane, gestão internal e o Ministério e o Hospital Nacional Guido Valadares, mas bem, ita buka, a tu maneiras, o ensato bele resolve problema, idane, idane, mas bem, malu, balu, neve, uma carreta antena, vacina idane, e, sira sente que a taxira precisa retombele vacina, então sira, ha, ha, basic, mayona, atu bele retombele vacina. Agora, gestão corrente malirem, ita la bele generaliza, e a fatem hototo. A situação, no bele, acontece, normal, a neção humana, situação, no bele, acontece, e o Hospital Nacional Guido Valadares, infelizmente, corrente malirem, é o momento, e a la bele, e a, suhu, dan bele, mas apropriado, entre, loron tolu, a loron hatidansane, entao, vacina, sernebemak, utiliza, e ba, iha, maluk, sernebemak, hetam vacina, haloron dene, karik, ita hanuem, para, atu inusas, sira bel, hetam felif, vacina, na fatem, bananen, 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 se, ma, atu bel, identifika, emma, sernebemak, so, hospital nacional, viru valadares, tamba, siramaka, fo, vacina, o, remoment, bananen, bananen, ita, ita, ron, na, kata, maior, par, maior, maioria, emma, sernebemak, atu, ma, sim, ma, 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 profissional, saúdes, ira, i, hospital, entao, sa, dene, facil, bait, atu, jere, mai, ba, população, ne, may, ca, ah, participa, i, moment, bane, on, sa, hospital, bela, organiza, atu, bela, tenebemak, mas, importante, ma, to, agora, emma, sa, nela, a reação da cidade. A cidade tem a primeira doze e a cidade tem a segunda doze. Infelizmente, a situação não acontece. Mas a cidade está acontecendo no momento, e a cidade está acontecendo no problema do hospital nacional de Guidovaladares. Depois do acontecimento, a cidade está sendo apropriada para a vacina. Esperamos que a situação aconteça, mas a gente reconhece. A cidade está em agosto. A vacina do Covid-19 em Timor-Leste, é uma vacina de Covid-19. A vacina de AstraZeneca, é uma vacina de Sinovac, e a cidade está sendo apropriada para a vacina de Sinovac. Fizinha Babu, Lamberto da Silva, GMN.